Hoje cedo acordei destemido, dando foco a mais uma missão Na estrada com obsessão, batendo ponteiro, venta a coração Dia é corrido, tempo é curto, pela manhã já favoreceu Primeiramente a benção dos meus barras Os melhores momentos são meus, mais de um barão no pé Enrola o cabo da falqueira, terror dos bico e dos madeira Nós sacode e levanta poeira, é só os parcias enfetar Sem esse tal destino swag, nós é zica, nós é chaveta E não cola pede back, se foi sonho hoje é concreto Pra seguir em frente proteção eu peço E de muitas torneio predileto, sem ter a carta papo reto Eu paro e penso e me pergunto, será que é os malote que eu carrego? Eu paro e penso e me pergunto Será que é os malote que eu carrego? Fé em Deus, esse é meu ego, sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego, sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego, sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego, sou chave mesmo sem mistério Não adianta a maninha Hoje cedo acordei destemido, dando foca mais uma missão Na estrada com obsessão, batendo ponteiro vem tá coração Dia é corrido, tempo é curto, pela manhã já favoreceu Primeiramente a benção dos meus pais Os melhores momentos são meus, mais de um barão no pé Enrola o cabo da falqueira, terror dos bico e dos madeira É só os parcias enfetar, sem recitar o estilo swag Nós é zica, nós é chaveta, e não cola pé de black Se foi sonho, hoje é concreto, pra seguir em frente, proteção não peço E de muitas torneio predileto, sem ideia, canta papo reto Eu paro e penso e me pergunto, será que é uma lógica que eu carrego? Eu paro e penso e me pergunto Será que é uma lógica que eu carrego? Fé em Deus, esse é meu ego Sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego Sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego Sou chave mesmo sem mistério Fé em Deus, esse é meu ego Sou chave mesmo sem mistério Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?